Estamos de volta com o eFootball, dessa vez testando o eFootball 2023. Será que mudou muito? Será que tá melhor? Será que tá igual? Vamos ver agora, rapaziada. Pra começar aqui, ó, eu vou vir aqui em contrato. Pra falar uma coisinha, faz tempo que eu não abro o eFootball no console, tá? Mas achei mais bonitinha. Essa apresentação do Neymar com o cartinha dele aqui, ó, tá magnífica, tá? E aqui nos contratos, mano, se liga, temos alguns contratos aqui, tem até um de grátis, mas convenhamos, não é grandes coisas assim. Aqui não tem muita coisa aqui pra hoje, né, se é verdade. Tem esses jogadores aqui, ó, tem uns caras aqui interessantes, na verdade, né? Mbappé, tem Mansufati ali, o Bastoni, porém eu estou sem moedas e hoje não vai ser o foco nisso aqui. Olhando aqui as missões, temos agora a nova parceria da Konami com o Inter de Milão e Milan, né? Então, esses dois times ganharam cartinhas especiais, assim como o Clube América. E convenhamos, ficou bonito aqui, rapaziada. Olha essa cartinha sensacional aqui do goleirão do Milan. Enfim, já dá pra ver o design e como ficou. E também agora temos treinadores lendários aqui, ó, pra você comprar, tá? Também achei legal. Não testei ainda, mas achei legal. Temos também algumas novas cartas, porém elas não estão aqui pra eu mostrar pra vocês, mas são cartas épicas e tem outro tipo de carta aí que promete muita coisa, né? Promete que eu digo, assim, jogadores apelões, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no meu plano de jogo, faz tempo que eu não entro. Esse é o último time que eu joguei, né? Um time bem legal. Tem o Messi, tem o Neymar, 99 aqui no PSG, né? Essa cartinha dele linda também. Romário, Ronaldinho Gaúcho, De Jong, Xavi, Van Dijk, Condé, o Davis, o Arnold, que virou parceirão aí da Konami também, o Oblak. Cara, vamos fazer um jogo pra gente ver como é que tá a jogabilidade, se mudou ou não. Ah, é uma coisa muito importante. Eu falei, né, que estou fazendo aqui essa gameplay no console do PlayStation 5, pra ser mais exato. E, lá no meu canal secundário de games, o Lucas Games, eu vou testar na versão mobile. Então, se você não se inscreveu lá ainda, vai lá, beleza? Ó, tamo vendo aqui a entrada pra ver se mudou alguma coisa graficamente, se temos alguma novidade. Aparentemente não, né? Parece que graficamente nessas cenas não temos mudança. Vamos ver dentro da partida, né? E vamos ver também se tem mais alguma ceninha diferente aqui de entrada de clube, mas acho que não. Vai aparecer aí os times e vamos direto pro jogo. Nada muito diferente. Bora pra cima. Olhando assim, o campinho do jeito que tá, nessa câmera. Por que que tem um jogador meu caído lá no meio, mano? O que aconteceu com ele? Olha, mas falando graficamente, não sinto muita diferença mesmo, rapaziada. Parece o mesmo jogo. Tá? Eu vou testar a jogabilidade. Pode ser que eu tome um vareio aqui, porque faz muito tempo que eu não jogo, tá? Bora, vai passar o Arnold ali. Parece que eu tô sentindo que tá um pouco mais rápido o jogo. Não sei se vocês sentiram isso também, mas logo de início aqui, né? Vamos jogar mais e eu vou falando mais também. Porque de início, assim, logo de iniciozinho me parece que tá um pouquinho mais rápido. Olha o Romário. Nossa, que defesa, mano. Defesaça do goleiro. Eu acho que a Konami focou mais novidades em parcerias, né? Que não são muitas, mas tem novidades aí em parcerias. E também mais na questão de cartinhas, né? Acredito que não teve muitas mudanças aqui dentro de campo, rapaziada. O que é triste, né? O que a gente sempre espera melhorias. Principalmente aqui, né? Na gameplay, no gráfico. Claro que o conteúdo é super importante. Mas, tratando do e-futebol, a gente sempre quer ver o jogo melhorando mais. E tá demorando pra ter uma melhora, assim, de impacto. Boa jogada. Rolaço. É ele. É ele. Não tem jeito. Neymarzinho. Ele crava, né? Ele crava aquela comoração já que... Muito marcada aí no pass. Eu odeio essa comoração, mano. Eu acho ela muito nada a ver. Tipo, what the fuck? Os caras vão pegar o microfone ali, mano. Olha lá, tabelinha rápida. Ele gira, ele faz o fake shot, bate de esquerda no cantinho. Golaço. Dá até pra gente dar uma curtida no replay. Olha, deu até um zoom na bola. A bola não mudou muito. Gramado de pertinho. Até que é bonitinho, né? A iluminação já até que era legal também. É, graficamente não temos mudanças mesmo. Agora essa jogada do Ney foi bonita, hein? Se liga, mano. Ó, como ele vai, faz o fake shot, tira do zagueiro que tava vindo. E acerta um bonito chute lá no cantinho. E eu tô doido pra testar o mobile. Eu não testei ainda pra saber se melhorou também, né? Melhorou também não. Esse aqui... Quer dizer, esse aqui, ó. Pelo pouco que eu joguei. Tá mais rápido a gameplay, pelo que eu tô sentindo. Mas, cara, faz tanto tempo que eu não jogo também que às vezes não mudou muita coisa mesmo. Ou não mudou nada, praticamente, de gameplay. Mas eu tô sentindo que tá mais responsivo. Tipo, se você aperta o comando, tá mais rápido a resposta, né? Tem que ir no meio, tem que ir no meio. Com o death ficou pra trás. Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Vou tomar nada, vou tomar nada. Bora, Ney. É, mano. Tá mais fácil de driblar também. Eu lembro que eu não conseguia carregar muita bola com um jogador só. Agora ali o Ney já é mais tranquilo de carregar com o Ney. Dar os driblezinhos. Ele tá dando os dribles mais rápido, né? Aí, ó. Como ele consegue fazer bem o drible rápido. Bora. O Messi já faz a finta. Ó, se liga. Ai, quase. O Arnold chegou bem. Será? Ai, se faz, mano. Ia ser um golaço. Descanteio pra gente. Vamos ver o que vai rolar aqui. O Ronaldinho é tentando o cabeceiro. Vai sobrar pra eles, hein? Que nada. De Jong foi bem. Que isso que bola. O R10 ia encaçapar essa fácil, mano. Olha ali, cara. Quase, velho. Vai, Van Dijk. Boa bola. Ronaldinho pegou o goleiro. Ó, o Romário aparecendo bem. Tirou dali. Hum, que bola. Que bola. Tô tentando fechar. Ih, fiz o pênalti. Rapaz, eu fui que nem um troglodita com o Van Dijk. Van Dijk perdeu o freio. Ele vai reclamar. Chegaram ali no juiz. Dá uma reclamadinha aqui, uma reclamadinha ali. Mas não tem o que ver, né? Perdi o tempo, não. Eu fui pra tentar roubar a bola e o cara me driblou. Vamos ver se o Oblak pega essa pra gente. Oblak! Boa demais. Vambora. Ô, chave entregou. Hum, Oblak de novo. Ele vai passar lá. Tô tentando fechar os passes do cara. Tá aí, ó. Deu certo. Golão pro Messi. Tem o Romário no meio. Tabelinha com o Messi. Tem o Romário no meio. Ai, na hora do passe vai Arnold. Driblou. Tocou. Vamos. Romário baixinho marca. Cara, até que tô achando legal, velho. Jogabilidade. Eu lembro que eu tinha gostado da jogabilidade do E-Football quando eles lançaram a versão 1.0 pra console. Mas eu falava que tinha algumas coisas que tinha que melhorar, né? Mas até que tava divertido. E agora eu tô jogando, tô achando mais fácil de driblar. Mais rápido também. E me agradou mais. Me agradou mais. 2x0 por enquanto. Vamos lá pro segundo tempo. Ó o Romário, ó. Quase que o Romário roubou, mano. O cara conseguiu dominar bem a bola ainda. Ó o Ronaldinho, já veio buscar. Boa. Linda jogada. Ó, essa tabela tá muito boa, mano. Eu não conseguia fazer isso direito antes. Nossa, se faz esse é um golaço. Tá vendo que tá mais rápido fazer troca de passe, driblar? Isso eu acho que melhorou bastante, hein? Tá mais responsivo também aos comandos. E eu lembro que tinha um jeito de fazer um golzinho apelão. Acho que era aqui, né? Tinha que botar no primeiro pau. Mas foi no Romário. Quase roubamos. Ô, Ronaldinho. Fecha aqui. Deixamos ele sem saída, hein? Eles saíram bem demais. Vamos fazer uma substituição aqui, rapaziada. Vamos tirar o Romário. E vamos botar simplesmente Maradona. Vamos deixar na posição do Maradona aí. Ronaldinho aqui na ponta. Ganhou bem. Toca no Ney. Ai, se marca. Olha o Ney aqui, ó. Vai passar o Ney de novo, Romário. Na hora do passe, mano. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Lace perigoso. Veio o Ronaldinho. Que isso. Rebote meio estranho no goleiro. Mas pegou, pelo menos. O Ronaldinho é chegando na hora para dar o bote. Desliga. Ele foi levando o Ronaldinho. Chegando, 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 chegando. O cara chutou e o goleiro deu um rebotão meio estranho. Né? Defesa meio nada a ver. Mas enfim, pegou pelo menos, né? O pulo foi feio aqui. Ai, ai, ai. Boa, Black. Foi esperto agora, Black. Rapaz do céu. Vou tomar. Vou tomar no finalzinho. Eu acredito. Van Dijk. Linda. Tira daí. Pressão dos caras, mano. Van Dijk agora foi monstro. Boa bola. Neymar vai passar no meio. Maradona. Nossa, o cara atropelou o Maradona. Foi nada. O Ronaldinho escapou. Opa! Pegaram o meu Ronaldinho. Aí é falta. Não tem jeito. Bom, rapaziada. A gente tem alguns cobradores aqui, né? Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar. O Messi é o que melhor bate. Então vamos bater com o Messi mesmo. Vai lá, Messi. Ah, acertei a barreira. De novo. Ai, quase que ele faz. Galera, aproveitando, ó. Pra quem quer ver aí as faces. Vamos dar uma olhadinha, ó. O Messi. Tirem suas conclusões aí se tá bom ou não, hein? Temos também aqui o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não mudou nada, né? Nem o Messi, na real. Uniforme do PSG poderia ser o novo, né? Mas beleza. Maradona também não. Não mudou. Mas já tá muito bom, inclusive. Vamos dar uma olhadinha nesse Ney aqui, cara. Tatuagem do Ney, o cabelinho. Mas é um Ney específico por causa de uma cartinha também, né? Também tem essa. Mas de pertinho tá bonito, né? O gráfico. Você olha assim, mano. As pressões ali tão legais. O Ney pedindo a bola. Já com a chuteira dele. Poderia ter botado o uniforme novo do PSG já nessa atualização. Mas não veio, não. Tá bom pra fazer passazinho assim. Rapidinho. O De Jong agora perdeu a bola. Opa. Ah, Ronaldinho não perde, né, mano? Era tua. Final de jogo. Vencemos aqui, mano. Deu pra dar uma testada aqui na gameplay. Como eu falei pra vocês, achei que tá um pouco melhor. Um pouco mais responsivo, mais rápido. Dá pra fazer tabela mais rápido. Driblar também tá melhor. Mas sem grandes mudanças, né? Essa é a verdade. Gráficos não mudou. Modos de jogo aí também nada de novidade. Só cartinhas novas. Então assim. Konami. Vamos continuar melhorando isso aí, pô. Vamos continuar melhorando. Falta muita coisa ainda. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da atualização aí do E-Football 2023? Comentem aí. Se vocês querem acompanhar também a versão do mobile, vai lá no meu canal secundário de games que eu vou gravar agorinha e vou postar lá. Tamo junto e fui.